Oi, gente! Hoje vim trazer um passo a passo super legal pra gente reaproveitar retalhos e também como uma lembrancinha bacana agora pro dia dos professores, que é essa mini necessaire box aqui. Eu fiz ela com forro todo embutido, então não preciso dar viés nessa peça, se você estiver iniciando na costura, é uma peça bem legal pra você fazer. Tem o molde dela aqui na descrição do vídeo e ela é bacana porque eu fiz com essas duas cores, então a gente consegue brincar com as estampas e fica uma peça super divertida. Os tecidos que eu tô utilizando nessas peças são da Fabricarte Tecidos, a gente tem cupom de desconto pra vocês utilizarem lá no site deles, vai tá aqui na tela e também na descrição aqui do vídeo. Agora, bora pro nosso passo a passo! Bom, pessoal, o molde aqui da nossa peça vai estar disponível aqui na descrição do vídeo e a gente vai precisar cortar ele duas vezes no tecido principal, que você vai usar pra área externa da sua peça. Aqui eu quis escolher de duas estampas diferentes, porque eu quero fazer ele bem colorido, mas você pode fazer de uma estampa só. E aí eu já estabilizei aqui na manta esse meu tecido principal e eu vou cortar duas vezes pro tecido de forro. Eu também vou precisar de um zíper e aqui eu tenho um retalhinho de corino montana, que eu vou usar pra fazer a alcinha pra colocar o chaveiro, mas você pode usar tecido mesmo ou qualquer outra fita que você tem aí que também vai funcionar. Você vai observar aqui no seu molde, uma dessas partes aqui, ó, dessa largura, ela é maior do que a outra. Essa parte que é menorzinha é a parte do zíper e essa parte maior é a parte da base, porque a gente vai unir aqui as duas bases. Então, eu vou colocar o meu tecido principal virado direito com direito, essas duas partes, e eu vou passar uma costurinha aqui com meio centímetro de margem, e aí eu vou unir essas duas partes, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. No molde, no meu aqui não tem, mas eu vou colocar a indicação de que lado é qual, pra você poder conferir aí na hora de montar a sua peça. Ah, e lembrando que esse molde, ele tá num determinado tamanho da peça que vai ficar assim, ó, pequenininha, mas você pode ampliar esse molde ou diminuir, mexendo na escala de impressão, que você vai usar o mesmo passo a passo pra construir qualquer tamanho de peça. Eu também gosto de abrir aqui, ó, o meu tecido e passar um pês-ponto de cada lado, porque aí eu acho que fica bonitinho e a gente assenta essa margem de costura que tá ali embaixo. Agora, eu vou começar a aplicar o zíper aqui na minha peça. Então, eu vou colocar ele nessa outra extremidade aqui. Eu abri o meu zíper e vou trabalhar com ele aberto aqui, e vou aplicar ele um de cada lado. Lembrando que o dentinho do meu zíper tá virado pra baixo. Agora que eu costurei o zíper, eu vou pegar aqui aquele meu tecido de forro, e a gente precisa prestar atenção na mesma coisa que a gente prestou lá na hora de unir aqui as duas partes. Essa parte que é maior, ela vai ficar virada pra baixo, e a parte menor vai ficar junto do zíper. Agora, eu vou virar o meu forro aqui pro lado do direito, deixa ajeitadinho lá atrás, e vou passar um pês-ponto aqui. Aí, depois que eu fizer isso, eu vou repetir a mesma coisa do outro lado da minha peça. Agora, a última coisa, antes de eu passar o cursor aqui na minha peça, é que eu vou costurar essa minha alcinha bem aqui no centro dessa parte onde eu uni os dois tecidos. Então, eu vou costurar ela aberta, porque depois eu vou fechar com rebite. Mas, se você quiser, dá pra costurar ela fechadinha assim também. Pessoal, aqui eu virei a minha peça e passei o meu cursor. Então, eu fui lá, fechei todo o zíper, e depois posicionei o cursor mais ou menos aqui no meio da peça. Agora, eu vou desvirar ela, e a gente tem que ter só cuidado pra não abrir o zíper ali, mas é facinho de fazer isso. Ó, virei ela aqui pro lado do avesso. Agora, esse tecido de forro, a gente vai precisar fechar ele aqui na parte de baixo. E a gente vai deixar uma aberturinha aqui pra poder desvirar a nossa peça depois. Prontinho, passei a costura, como eu falei, deixei a abertura aqui. E agora, a gente vai unir assim, ó. Você vai alinhar o zíper aqui com a parte de baixo. A gente vai alinhar toda essa parte reta aqui. E eu vou colocar os clipezinhos. Aí, o que a gente vai precisar fazer? Como eu vou fazer o forro todo embutido aqui na minha peça, eu vou primeiro passar uma costura aqui por fora, só na parte da manta e do externo. E aí, em seguida, eu costuro a parte de cima, também separada. Então, a gente precisa passar a costura daqui da ponta até chegar próximo do zíper. Não precisa se preocupar em chegar muito pertinho do zíper, porque depois que isso aqui tiver fechado, a gente pode ir e passar a costurinha só pra fechar o buraco aqui do zíper. Mas é importante que a gente costure todas essas partes separadas, pra gente poder deixar esse forro embutido. Prontinho, eu costurei todas as partes aqui de fora, e agora eu vou costurar todas as partes do forro. E eu vou fazer do mesmo jeito. Eu também vou isolar aqui a parte da manta e vou costurar só o tecido de forro. Agora, que a gente já passou todas essas costuras separadas, a gente vai passar a costura pra fechar só a parte do zíper. Aqui, você pode costurar com todos os tecidos juntos. Então, eu vou pegar e usar essa minha costura aqui da parte da manta como base. Então, eu vou começar ela aqui, aonde essa costura terminou, e eu vou terminar aonde começa a outra costura. Então, a gente vai costurar só o pedacinho aqui do zíper. Porque essa aba aqui, ó, ela precisa ficar livre pra gente poder fechar as caixinhas de leite depois. Bom, gente, então aqui, cortei o excesso do zíper também. Aí, depois que a gente fizer essa costura, a gente vai ter assim, ó, a nossa peça. Então, essa parte do forro tá livre, e essa parte aqui da manta também. A única parte que elas estão todas juntas é aqui em cima do zíper. Agora, a gente vai fechar a caixinha de leite. Como a gente já tá acostumado a fazer, então, você une aqui, ó, as laterais. E a gente vai passar uma costura reta. Eu aconselho costurar primeiro a parte do forro e depois a da manta, porque a do forro é um pouco mais chatinha do que a da manta. Aí, quando ela já tá costurada, fica um pouquinho mais difícil de costurar. Não que seja impossível, mas eu acho que fica mais simples desse jeito. Não, 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 não. Bom, gente, agora é só desvirar aqui a nossa peça pelo buraquinho que ficou no forro. Então, eu abro o zíper e desviro ela aqui. E aí, esse forro a gente vai fechar com uma costurinha reta ali na máquina mesmo. É só ajeitar todas as pontinhas aqui da nossa peça. E ela já tá prontinha. E eu vou só finalizar aqui a parte da minha alça. Ó, vai ajeitando ela até ela ficar toda quadradinha. E essa parte da alça, eu decidi fazer o seguinte, ó. Eu peguei uma argola e um rebite. Aí, eu vou passar essa minha argola, vou jogar a alça aqui pra trás. E eu vou fazer um furo aqui pra colocar o meu rebite. Que eu quero que ela fique tipo um chaveirinho. Mas, se você quiser fazer, dá pra fazer a alça assim, ó, em tecido, que nem eu fiz aqui. E eu coloquei um mosquetão nessa daqui. Ou dá pra deixar mais simples e colocar só a argolinha mesmo. Bom, gente, esse aqui é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Como eu comentei antes, você pode ampliar ou reduzir o molde conforme a sua preferência. Então, você pode fazer essa peça de tamanhos diferentes. Mas, eu acho que esse tamanho aqui fica bem bacaninha. Porque dá pra guardar aqui clips, borracha, grampeador, coisas que sejam mais miudinhas. E também dá pra pendurar na bolsa. Então, fica super bacana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem um passo a passo novo. E também me conta aqui nos comentários o que você achou. Tchau e até a próxima.